Música Em setembro a Prefeitura de Rio Branco vai abrir licitação para a contratação de uma nova empresa para a coleta de lixo urbano. Mas até lá a administração municipal pode ter muitos problemas com a atual empresa. De acordo com a denúncia feita na Câmara de Vereadores de Rio Branco, a frota que faz a coleta de lixo na capital está sucateada. Esse caminhão de lixo parou de funcionar na Avenida Ceará, bem em frente ao Terminal Urbano, uma das áreas mais movimentadas da cidade. A pane não é nenhuma novidade. No galpão da empresa, outros veículos estão em conserto. Segundo o vereador Marcelo Juca, as panes constantes são resultado de uma falta de fiscalização da Prefeitura e o desrespeito da empresa Tucano com o contrato assinado com o município. O acordo determina que só caminhões com até dois anos da data de fabricação podem ser usados na coleta de lixo. Segundo o vereador, tem caminhão com quatro anos. Quando o poder público fecha os olhos para o problema, acontecem cenas como essa. A empresa anterior a Tucano, a PRP, haviam várias reclamações quanto aos caminhões antigos. A empresa só foi embora quando acabou o contrato. Os carros eram tão velhos que ela deixou aqui num pátio na BR-364 e nunca mais veio buscar. O parlamentar levou a proposta de os vereadores fazerem uma visita à empresa Tucano para verificar as condições dos caminhões. Além de colocar em risco a vida dos funcionários, como também da população, ele dá problema na coleta de lixo. E a empresa deveria ter sido mutada, deveria ter sido notificada já para estar mudando esses caminhões, que é o que nós vamos estar cobrando aqui. Mais uma informação do líder do prefeito, o vereador Gabriel Koneck, mudou o rumo da conversa. Em setembro, a prefeitura pretende abrir a licitação para a contratação de uma nova empresa para a coleta de lixo urbano. Até a assinatura do contrato, a prefeitura vai fiscalizar Tucano e exigir a mudança de alguns caminhões. Segundo o vereador, quatro novos veículos já chegaram e a proposta é substituir todos os caminhões antigos nos próximos meses. Dos 14, seis já foram renovados, está chegando mais caminhões até junho. E essa empresa, se ela quiser poder participar da licitação, ela vai poder participar, mas com certeza devem aparecer outros concorrentes.